Caraca! Ah! Depois que anoitecer, leve a sua mãezinha e a deixe numa rua qualquer pra que pensem que foi morta por um ladrão como você. A mulher morta que tem ela. Trata-se de Adela, a ex-prostituta. Te avisaram, John? Se me permite, farei isso agora mesmo. Eu mesmo quero dar a notícia. Jesus Jesus